O que você me diz dessa derrota vergonhosa? Eu tô boladão, não dá mais pro Bustos! Essa derrota é comparável ao 4x0 pro Corinthians? Porra, tá desagradinho perdendo pro Tátira, bota fogo venezuelano! E agora, focar no Brasileirão? Ai, Jesus, ainda tem um Brasileirão, né? Que saudade do Pelé! Você esperava um placar tão elástico assim? Mas é claro, o Flamengo é uma besta enjaulada que só precisava ser dominada. E agora com o Cebolinha e Vidal, como vai ficar? Porra, vamos jogar piquitar as manias... E fazer picadinho de geral. O que você diz da atuação do Pedro? Não tem como, é o ralo de Brasileiro melhorado! Então agora, definitivamente, acabou a saudade do míster? Míster? Calma aí! O que é aquilo ali, gente? Míster? Boa tarde a todos e chegou o campeão da Liberta, hein? Você já se vê tetracampeão da Libertadores? Filhão, só quem não vê esse água é quem tá com o peru no olho. Fora isso, não tem como! O Flamengo, você vê um adversário direto? Para a história! Pode chamar o Cebolinha tomando a mônica toda quente amassa! Você viu que... Deixa eu te cortar, tu viu a bicicleta do Rony? Finalmente, né? Coisa de maluco, né, irmão? Vai, continua! Você viu que o Flamengo ganhou de 7x1? 7x1? Pô, rapaz, fodeu! Tá feliz com a vitória? O quê? O vovô tá tunado, filhão! Essa sul-americana é nossa! E o que você diz do São Paulo, seu possível próximo adversário? Tricas? Ih, tá suave, mano! É só mandar alguém cair no chão que o juiz expulsa! Alô, Galinha, acorda, acorda, pô! Os caras meteram 7x1 no Tolima, irmão! É, filho, nem precisou de o Jornal do VAR! Fodeu pra gente, irmão! Dá um jeito aí, liga pra alguém da MRV aí, cara! Eu já tô ligando pra Tixia Leila pra gente dar um jeito nisso, filho! Não tem como! Os caras tão amassando!